Bem-vindos a mais Chapéu do Praça, no programa de hoje eu trouxe mais lendas Marvel e minha cara já não é de muito agrado. As revistas que eu trouxe dessa vez foi o Warlock, o Novo Quarteto Fantástico e o Xtreme X-Men. Bem, eu já contei, já falei em outros vídeos que o lendas Marvel é tipo uma possibilidade de revisitar momentos icônicos de alguns personagens do universo Marvel pelas mãos daqueles mesmos roteiristas que estavam fazendo o trabalho naquela época. E aí teve uma primeira edição que foi muito legal, pelo menos a primeira edição que foi publicada aqui no Brasil que foi do Homem-Aranha, visitando a época do Craven. Na verdade, ele misturava um pouco elementos da saga do clone com elementos da morte do Peter ou da morte do Craven e tal. E que foi uma história bem legal, essa eu gostei bastante. Teve o surfista prateado que foi meio morno. E aí, vamos continuar na história, né? Será que vale a pena? Bem, enfim. Essas três, bem fraquinhas. Eu não sei, nem quisessem. Então, vou começar com o que eu gostei. O Warlock. O Warlock é bacaninha. É com o Hallmars. É o Hallmars on-line. Vai se passar naquele período pós-desafio infinito, a trilogia do infinito, com a manopla do infinito, né? As pedras do infinito. Todas aquelas coisas infinitas, que são aquelas pedras do poder. Inclusive, a gente tem a guarda do infinito aqui. O que a gente vai acompanhar é o Genesvel. Ele vai chegar na Ilha Monstro, onde está o Warlock, e vai conversar sobre o pai dele. Ah, quem é meu pai? O que aconteceu? Inicialmente, a gente acha que o personagem vai ser o protagonista, mas, na verdade, o título, não engana, é sobre o Warlock. Foi uma minissérie em cinco partes, entre junho de 2023 e outubro de 2023. E aí a gente vai acompanhar uma aventura do Warlock, nessa época que ele fazia parte da guarda do infinito. Aqui tem todo um resumão de quem que é o Warlock. Ele é um ser cósmico, criado para ser perfeito, foi transformado pelo auto-evolucionário, e aí teve todas aquelas várias histórias com as joias do infinito. E que isso aqui faz um resumão. E nesse momento, ele é confrontado com um outro casulo, que parece o mesmo que deu origem a ele, mas que sai de lá uma mulher, que é a Eve Warlock. Se ele é o Adão, ela é a Eva, e aí eles têm uma relação meio de... que vai sugerir de casal, por ser Adão e Eva, mas a todo momento parece que eles são, na verdade, irmãos, e aí tem um momento que eles se beijam na boca, o que torna tudo bastante estranho. Mas, enfim, o grande lance da história é que a gente tem várias idas e vindas do Warlock chorando, porque ele acha que ele é um fracasso, e aí os Doutor Estranho, o Pipe, o próprio Genesvel, todo mundo vai falar, não, cara, vamos lá, você consegue, vamos, você é super poderoso, a gente precisa de você, e é isso. E aí ele vai e volta a enfrentar a Eve, e volta a enfrentar o auto-evolucionário, e essa é a história. E por tudo que eu falei, parece que é uma história bem ruim, e ela vai se conectar ao Surfista Prateado, né, termina a última página, sem nenhum spoiler, é justamente o Surfista Prateado chegando, ah, eu preciso de você, Genesvel, que, na verdade, nem vai precisar tanto, depois vocês veem o vídeo, que eu vou deixar linkado aqui. Mas, enfim, vai para o Surfista Prateado, Renascimento, legado. E é, é isso. Pela revisita, é, ou até a arte do Ron Linn é legal, o roteiro, né, do Ron Mars, é no máximo ok. Mas foi a última que eu li, né, de três que eu peguei para ler uma atrás da outra, e essas outras três são bem ruins. X-Men, para não falar que são todas ruins, eu vou dizer que o editorial, eles são bons, eles fazem um resumão legal. Primeiro, o do Warlock é do Eric Garcia, o do Quarteto Fantástico é o Eric Garcia também, mas o melhor deles é o do X-Men X-Men, que é a Dandara Palankoff. A minissérie são em cinco partes, saiu entre janeiro de 2023 e maio de 2023, a do Chris Clermont com o Salvador La Roca. O Salvador La Roca, que não curti muito a arte dele, do X-Men X-Men, claro que vai remeter à época do X-Men X-Men, que foi o momento dos mutantes na virada dos anos 2000, na início dos anos 2000, aqui no Brasil, chegou acho que 2002, 2003, naquela X-Men extra, foi o início da Panini aqui, com a Marvel também. Então, para mim tem uma relação bem interessante, porque eu acompanhei tudo. Eu lia o X-Men X-Men, gostava, a Dandara até fala sobre dois grandes arcos, o primeiro atrás dos... esse grupo é criado para viajar o mundo atrás dos Diários da Sina, e o segundo que vai contar mais sobre um passado da Sábia, colocando ela como espiã do Clube do Inferno, amando o do Xavier. Mas tem outras coisas, tem a própria aparição, ou o retorno do Gambit, e outras coisas acontecendo. O grupo que se torna uma polícia do mundo, todos esses elementos vão ser, não digo trabalhados, mas trazidos aqui numa enxurrada de acontecimentos. O grande plot da história, na verdade, são dois inimigos que surgem para esse bando de X-Men enfrentar. O primeiro é o Ogum, que é um inimigo da Kitty Pryde, da época que ela e o Wolverine foram para o Japão. Foi um momento de mudança da Kitty Pryde, de amadurecimento para a personagem, e que transformou ela, basicamente, no que ela é hoje. Mas ele retorna, e ele começa a... ele morreu naquela época, e ele volta como fantasma, tentando se vingar da Kitty Pryde, e talvez tomar o corpo dela, tomar o corpo de alguém. E aí os X-Men se juntam para tentar enfrentar. Esse começo, completamente onírico, que se passa na mente da própria Kitty, é razoável. Mas aí, de repente, começa a chegar um monte de X-Men, primeiro a Rachel, que nesse momento mora junto com a Kitty na faculdade lá em Chicago, que elas estão fazendo faculdade. Mas de repente, chega todos os X-Men do nada, porque, ah, eu senti que você pediu ajuda, e ela... E aí começa a aparecer gente de tudo quanto é lado, parece que ela está sonhando também, não dá para entender qual que é... qual que é esse lance. Personagens que aparecem, depois desaparecem. Existe um excesso de apresentação para cada um, e até o momento... e ao mesmo momento, uma falha de comunicação, que algumas lacunas são deixadas em aberto, lacunas que deveriam ser preenchidas, enquanto outras coisas que nem são lacunas são trazidas em excesso, uma verborragia desnecessária. E esse é o Chris Clermont, que para mim ele está ficando... Ele realmente teve um papel muito importante nos anos 80, nos anos 90. Tem histórias legais que são publicadas mais recentemente, mas essa história é como se ele quisesse colocar tudo o que ele já trabalhou, ou pelo menos dos anos 2000 para cá, numa mesma minissérie de cinco partes, e o que ele faz é simplesmente ser atropelado. Além do Ogum, a gente tem outros inimigos lá, que são pessoas modificadas geneticamente que vão enfrentar os mutantes, eu esqueci até o nome desses carinhas, que são desse início dos anos 2000, que eu não gostava desse grupo. Os X-Men perdem os poderes, depois eles têm que lutar sem poder. Existe um nível de... Não dá para definir exatamente qual a força de cada um, porque esse personagem, por exemplo, grandão, ele enfrenta pessoas sem poderes e pessoas com poderes. E ele não vai se... tentar não ferir ou não matar quem ele está enfrentando, mas o Chris Clermont, dependendo do momento, tira ou coloca poder, como a própria vampira que está completamente sem poderes aqui, mas isso não afeta ela, parece não afetar ela em momento nenhum. enfim, putz, olha só, é o socão que ela toma de um cara super poderoso que basicamente poderia dividir ela no meio, mas o roteirista não quer que isso aconteça. Essa foi a mais chatinha, a mais atropelada e tal. Nunca foi uma grande história os X-Men e X-Men, mas eles eram divertidos. Enfim, e aí a gente tem, se não me engano, o X-Men vai ser publicado como ônibus aqui no Brasil. Tem a vaga lembrança, não vou comprar. Eu lembro de ter lido, gostado, na verdade, do X-Men Extra, que era onde era publicado, eu gostava, mas ainda, do Exilados. Exilados, eu fico tentado, embora também não posso comprar, eu tenho tudo já nas revistas mensais, poxa. Enfim, e o Novo Quarteto Fantástico, que também foi uma decepção. Aqui a gente tem o Peter David, mais uma vez, outro grande autor dos anos 80, 90, 2000, e que decepciona. Com Alan Robson. O problema dessa, dessa minissérie, do Novo Quarteto Fantástico, aqui ele foi publicado entre agosto de 2022 e dezembro de 2022, é que, bem, ele vai remeter a um período que o Quarteto Fantástico tinha acabado, aí tinha formado esse novo quarteto com o Hulk Tiratema, o Motocan Fantasma, o Wolverine, o Homem-Aranha, ele tem essa aura mais de humor, mas que aqui, nessa, nessa história, ela fica boba, tem até um comic, The Comic Book Dispatch, não, site, falando que parece uma sitcom estrelando vários dos meus personagens favoritos. Sim, esses tem vários dos meus personagens favoritos, parecem uma sitcom, porém, não foi bem desenvolvido, o roteiro está bem capenga, ele é chatinho, acho que o humor não funciona direito. A gente vai acompanhar, na verdade, a história vai ser muito centrada num padre que, em Las Vegas, ele começa a confrontar com uma gangue que aparece, que está destilando ódio e que, na verdade, são demônios que querem, basicamente, o que eles sempre querem, querem dominar o mundo, dominar as outras pessoas, abrir as portas do inferno para o mundo, para o mundo terreno e quem vai evitar que isso aconteça vai ser esse novo quarteto fantástico que vai se re-reunir. É uma época que o quarteto ainda existia, mas, por exemplo, o Coisa era uma mulher, não era o Ben Green, ele tinha se afastado, não lembro qual que era, o que estava acontecendo na época. E bem, o encontro deles, cada um dos personagens, ele poderia ser divertido, acho que o Hulk é o que melhor funciona, mas, o Wolverine está bobo, o Homem-Aranha traz umas piadas muito nada a ver, pior do que as piadas nada a ver que normalmente é conhecido, dessa vez elas estão sem graça e, gostei do Motoqueiro Fantasma, vai, para não falar que eu não gostei de ninguém, eu acho que o Motoqueiro e o Hulk são os que melhor funcionam. O Motoqueiro, ele está nadando no universo dele, com demônios e tal, e o Hulk Tiratema, ele é um personagem interessante, que foi também na fase do Peter David mesmo, nos anos, acho que foi nesse comecinho, nos anos 90, e aqui ele parece um executivo ou, na verdade, um cara que trabalha num escritório, é quase que o Hulk, como se o Hulk trabalhasse no The Office, mas continua sendo o Hulk, é um Hulk inteligente, mas continua sendo o Hulk, super forte, e essas coisas. Tem até uma piada, referência aqui ao Papaleguas e ao Coyote, que é só um easter egg solto, sem, sem influência nenhuma. Enfim, é uma história que passa. Ok, essa aqui é uma leitura que pra mim foi bem travadinha, bem cansativa, porque parecia não ter propósito. Essa Extreme X-Men foi irritante, mas o Warlock, embora eu já esqueci, eu li faz 15 minutos, eu já esqueci da história, praticamente, não vai ficar marcado na memória de forma nenhuma, ela é a melhor dessa leva. Ainda tem outras histórias que eu vi que estão pra ser publicadas, a Panini vai publicar. Eu não consegui encontrar exatamente na Marvel como que isso é organizado, até porque eles não têm Marvel Legends, ele faz tipo, Extreme X-Men, é o próprio título dos, o título antigo, The New Fantastic Four e o Warlock Rebirth. Então não faz, não existe Legends of Marvel ou Marvel Legends Warlock, Marvel Legends The New Fantastic Four. E aí é difícil fazer essa pesquisa pra saber quais são as outras minisséries que ainda vão ser lançadas, se a Panini vai lançar pra correr atrás. mas o que eu posso, o que eu sei é que tem pelo menos duas em pré-lançamento, aqui pra julho, acho que julho e agosto talvez. Enfim, esse foi Lendas Marvel, espero que vocês tenham gostado, quero saber de vocês, se vocês estão gostando desse título. Gostaram de algum desse novo parteto? O X-Men, o Warlock, se leram na época, se gostavam na época e desses autores, o Ronin, o Peter David e o Chris Claremont são autores de peso, mas que aqui eles estão fazendo só o Beabá só pra ganhar o salário do mês. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio, me sigam nas redes sociais ou para o Próximo onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon me ajuda bastante a comprar, qualquer compra da Amazon me ajuda bastante a sempre trazer coisas novas, trazer quadrinhos diferentes, ou mesmo quadrinhos que podem passar batido ou que você queira comprar e que talvez nem vale a pena gastar o seu rico dinheirinho. Além disso, tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu, amigos meus, a gente combate sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem várias recomendações, então são episódios atemporais. Os episódios, eles estão, os episódios novos, eles não estão saindo, tá difícil encontrar a agenda, mas é um projeto que ainda eu vou retomar, vamos pontualmente trazer esses episódios, mas os que já foram lançados, mais de 70 episódios, eles são atemporais, então procura Spotify, Accurate, qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.